A Autoescola Confiança é o local certo para você tirar a sua habilitação. Você que quer mudar de categoria, aqui os profissionais são qualificados para auxiliar você em todas essas situações. E a Autoescola Confiança disponibiliza de uma frota nova, instrutores capacitados para preparar você para todas as situações do trânsito. Agora, sob nova direção, a Autoescola Confiança está sob o comando do Carlinhos e também a sua esposa Geisa, que prepara você para todas as situações no trânsito. E a Autoescola Confiança também disponibiliza um psicólogo para auxiliar você na preparação do exame psicológico e muito mais. A Autoescola Confiança na Avenida Maringá, entre T15 e T16. E o telefone é bem fácil, 3423 4095. Se é confiança, você pode confiar e com certeza preparando você para todas as situações no trânsito. E se de repente você não tem tempo durante a semana, não se preocupe, porque a Autoescola Confiança está abrindo uma turma especial para os finais de semana. Mas não perca tempo, garanta já a sua vaga, 3423 4095. É o telefone que você liga e garante a sua vaga. Indicando um amigo, você ganha um desconto especial na sua CNH. Autoescola Confiança. Olha só... Olha só...